...porque eu tenho aqui uma comunidade, olha o que está acontecendo. Moradores do Cabo Branco nos chamaram, pra que, Jocelyn? Olha, tem três árvores, na verdade, três pés de eucalipto. Está tirando o sossego dessa população. Primeiro porque sinal de telefone dá problema por conta deles. E o pior, eles estão com cupins e ameaçando cair sobre as casas. Vamos ver essa matéria. Rua Artua, né, Dino dos Anjos? Olha, essa árvore e mais duas que tem lá embaixo, tem tirado o sono desses moradores. O que é que acontece? No tronco dela, há cupins por todos os lados. Segundo os moradores, ela está apodrecendo e o perigo é que ela venha a cair em cima das casas. Dona dos Anjos, há quanto tempo vocês estão vivendo essa situação aqui, dona Betânia? A gente já está uns 10 anos com essa situação. A gente conseguiu há quatro anos atrás que o bombeiro, junto com a Energiza, retirasse uma árvore. E a gente não conseguiu fazer com que eles tirassem essas três. Elas dão interferência nas antenas, dão interferência. E quando chove, elas rodam, elas fazem muita zoada. E a gente tem muito medo, porque tem muita criança aqui cagar no cerco. Há três anos que a gente vem apelando para que eles façam a poda ou retirem as árvores. A gente não está conseguindo nada. Ô dona Betânia, o que é que a Prefeitura de João Pessoa fala quando vocês ligam para lá e solicitam o corte dessa árvore? Só falam que vem. Há três anos que a gente vem esperando. Ele fala, vem o bombeiro, vem a Energiza e eles não pisam aqui, ninguém. Toda vez se marca, a Energiza vem, o bombeiro vem e a Prefeitura não vem e acaba que o serviço não é feito. Não é feito. Exatamente. Há três anos que a gente vem apelando. O perigo é crianças brincando aqui, uma árvore dessa. Se o pobre não fosse só isso, era só. Os postos estão cá, há dez anos também que a gente está solicitando, para que eles sejam colocados, sejam permutados para a parte de cima, já foi calçado. E a gente não consegue, os postos estão quebrando. A vala que você está pisando, nesse canto está tudo bem, que eu paguei para colocar, mas tem canto que ninguém pode nem pisar. Quantas pessoas moram nessa rua? São 21 a casa, acho que moram em faixa de 26, cento e pouco, porque tem casa de cinco crianças, seis. Vocês estão se sentindo abandonados? Sempre fomos abandonados, por tudo, sempre mesmo. Olha, mostrar aqui a Prefeitura de uma pessoa é necessário tomar providências. Olha no tronco dessa árvore, a gente vê a presença de cupins, o que é um perigo, o que compromete a estrutura da árvore. Imagina, um pé de eucalipto como esse, arriando aqui, crianças, ou até mesmo em cima de uma residência como essa. Aqui, ó, o fio de alta tensão vive aí, ó, o maior perigo também. Uma galha dessa se cair, cai um fio de alta tensão, pode matar alguém, ele é trocutado. Prefeitura de João Pessoa, atenção, ajuda a gente. Ajuda a gente, Prefeitura de João Pessoa, ninguém merece viver desse jeito. Imagina se uma árvore dessa cair e acabar machucando alguma criança. Vamos pro break, mas antes vamos pôr um cafezinho?